Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Crime bárbaro na zona sudeste da capital, Vila Frei Damião A vítima, o Anderson Galeno da Silva, 20 anos, foi executado com 5 tiros nessa esquina Aqui da avenida principal da comunidade Segundo familiares que não quiseram gravar entrevista, mas também não permitiram imagens do velório Ele estava na casa de um amigo quando recebeu uma mensagem no celular Pedindo que ele viesse ao encontro dessa pessoa que tinha passado a mensagem Ele veio, chegando aqui, foi executado com 5 tiros A perícia realizou o trabalho, o corpo foi levado para o Instituto de Médicina Legal E a família já está velando aqui no Frei Damião o corpo do Anderson Galeno da Silva A polícia começa a investigar, inclusive conversando com a família e vizinhos As outras informações dão conta de que ele não bebia, não fumava e não era envolvido Mas somente a polícia pode afirmar isso A polícia trabalha no sentido de saber se foi só uma pessoa ou duas que acabaram executando o Anderson Exatamente aqui nesse local O sangue já foi coberto com areia, né? Mas aqui todo mundo está assustado Pouca gente fala, ninguém quer conversar, a própria família não permite imagens e também não quer falar do assunto Mas esse crime foi por volta das 11 horas da noite, como disse E ele está sendo velado exatamente a poucos metros de onde foi morto Aqui na Vila Frei Damião, região do alto da ressurreição, na zona sudeste da capital O Carlos Felipe é amigo de infância Como era a vida dele? Ele tinha inimigos? Não tinha passagem, né? Não tinha não, ele era amigo assim que todo mundo admirava ele Não tinha inimigo de nenhum Era o cara que não bebia, não fumava, não fazia mal para ninguém Você como amigo dele, tem ideia do porquê desse assassinato tão bárbaro? Não, 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 eu não Ninguém não sabia de nada E também ele não tinha ninguém assim Assim inimigo dele que ninguém sabia Levaram alguma coisa dele? Não foi um roubo, né? Não, não, não sei Ficou todo mundo de surpresa, né? Foi de surpresa O cara não era envolvido com nada, não Ele era meu amigo desde molequezinho Nós brincando aqui nessa rua aqui Pé de manga ali, a gente brincava Era um rapaz, um menino que morava aqui também, ó Danilo, meu amigo É mais um crime violento O Anderson Galeno da Silva foi a vítima dessa vez E a polícia trabalha no sentido de localizar o assassino Ou os assassinos desse jovem Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você Satisfação pra nós